Queridos amigos e irmãos, No discurso que o Papa Bento XVI dirigiu à Cúria Romana na apresentação de votos de boas festas de Natal, refletiu de modo especial sobre o tema da família e sobre a importância do diálogo, apresentando também uma breve exortação sobre o tema da nova evangelização. Falou da grande alegria com que se encontraram em Milão nas famílias vindas de todo o mundo no ano passado, mostrando que a família, não obstante as múltiplas impressões em contrário, está forte e viva também hoje. Mas é incontestável, especialmente no mundo ocidental, a crise que a ameaça até nas suas próprias bases. O Papa disse que ficou impressionado que se tenha repetidamente sublinhado no sínodo dos bispos passado a importância da família para a transmissão da fé como lugar autêntico onde se transmitem as formas fundamentais de ser pessoa humana. É vivendo-as e sofrendo-as juntos que as mesmas se aprendem. Assim, se tornou evidente que, na questão da família, não está em jogo meramente uma determinada forma social, mas o próprio homem. Está em questão o que é o homem e o que é preciso fazer para ser justamente homem. Os desafios neste contexto são complexos. Há, antes de mais nada, a questão da capacidade que o homem tem de se vincular ou então da sua falta de vínculos. Pode o homem vincular-se para toda a vida? Isto está de acordo com a sua natureza? Ou não estará porventura em contraste com a sua liberdade e com a autorealização em toda a sua amplitude? Será que o ser humano se torna ele próprio permanecendo autônomo e entrando em contato com o outro apenas através de relações que pode interromper a qualquer momento? Um vínculo por toda a vida, pergunta o Papa, está em contraste com a liberdade? Vale a pena também sofrer por manter um vínculo para manter fidelidade numa união? A recusa do vínculo humano que se vai generalizando cada vez mais por causa de uma noção errada de liberdade e de autorealização e ainda devido à fuga da perspectiva de um paciente de suportação de sofrimento significa que o homem permanece fechado em si mesmo. E a última análise conserva o próprio eu para si mesmo não o supera verdadeiramente mas somente no dom de si é que o homem se alcança a si mesmo e só abrindo-se ao outro aos outros, aos filhos, à família só deixando-se plasmar pelo sofrimento é que ele descobre a grandeza de ser pessoa humana. Com a recusa de tal vínculo desaparecem também as figuras fundamentais da existência humana o pai, a mãe, o filho caem dimensões essenciais da experiência de ser pessoa humana. O ataque à forma autêntica da família constituída por um pai mãe e filho ao qual nos encontramos hoje expostos um verdadeiro atentado atinge uma dimensão ainda mais profunda. Se antes tínhamos visto como causa da crise da família um mal-entendido acerca da essência da liberdade humana agora torna-se claro que aqui está em jogo a visão do próprio ser do que significa realmente ser homem. E o Papa aqui fala de uma nova filosofia da sexualidade que está criando confusão o gênero pela qual o sexo já não é um dado originário da natureza que o homem deve aceitar e preencher pessoalmente de significado mas é uma função social que cada qual decide autonomamente enquanto até agora era a sociedade quem o decidia. E aqui o Papa cita uma frase de Simone de Beauvoir Salta aos olhos a profunda falsidade desta teoria e da revolução que ela provoca. O homem contesta o fato de possuir uma natureza preconstituída pela sua corporeidade que caracteriza o ser humano. Nega a sua própria natureza decidindo que esta não lhe é dada como um fato preconstituído mas é ele próprio quem a cria. De acordo com a narração bíblica da criação pertence a essência da criatura humana ter sido criada por Deus como homem ou como mulher. Esta dualidade é essencial para o ser humano como Deus o fez. e precisamente esta dualidade como ponto de partida é esta dualidade que é contestada. Deixou de ser válido aquilo que se lê na narração da criação. Ele os criou homem e mulher. Isto deixou de ser válido para valer que não foi ele que os criou homem e mulher mas teria sido a sociedade a determiná-lo até agora ao passo que agora somos nós mesmos a decidir sobre isso. Homem e mulher como realidade da criação como natureza da pessoa humana já não existem. O homem contesta a sua própria natureza. Agora é só espírito e vontade. A manipulação da natureza que hoje deploramos relativamente ao meio ambiente torna-se aqui a escolha básica do homem a respeito de si mesmo. Agora existe apenas o homem em abstrato que em seguida escolhe para si autonomamente qualquer coisa como sua natureza. Homem e mulher são contestados como exigência ditada pela criação de haver formas de pessoa humana que se completam mutuamente. Se, porém, não há a dualidade do homem e mulher como um dado da criação, então deixa de existir também a família como realidade pré-estabelecida pela criação. Mas, em tal caso, também a prole perdeu o lugar que até agora lhe competia e a dignidade particular que lhe é própria. Desta forma, o filho de sujeito jurídico que era com direito próprio passa agora necessariamente a objeto ao qual se tem direito e que, como objeto de um direito se pode adquirir. Onde a liberdade do fazer se torna liberdade de fazer-se por si mesmo. Chega necessariamente assim a negar o próprio criador. E, consequentemente, o próprio homem, como criatura de Deus, como imagem de Deus, este homem é degradado na essência do seu ser. Na luta pela família está em jogo o próprio homem. E torna-se evidente que onde Deus é negado dissolve-se também a dignidade do homem. Quem defende Deus defende o homem. O Papa está preocupado com esta nova visão que diz respeito ao homem e a esta sua pretensão de autodefinir o que ele vai ser sem acolher um dado de fato é originário que nós nascemos já determinados homem ou mulher um para completar o outro. Nesta lógica que é aquela pensada por Deus e que realiza a verdadeira felicidade do homem. Tenhamos cuidado para não nos deixar levar por esta corrente de pensamento esta visão que distorce completamente o sentido da vida humana que destrói a própria família e que gera um grande vazio na nossa sociedade. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.